Tipo pra mim uma coisa, o que você faria se você acordasse hoje de manhã e descobrisse que ganhou na loteria? Você ia pro trabalho? Você ia pra faculdade? Você ia pra escola? Você ia fazer o que você sempre faz ou você ia fazer alguma coisa diferente? Eu posso até estar enganado, mas eu acho que você provavelmente ia fazer alguma coisa que você realmente gosta. Você ia provavelmente começar a realizar algum grande sonho. Tem um monte de gente que adora viajar e gostaria, pra falar a verdade, de passar o resto da vida viajando. Ou no mínimo viajar com mais frequência por períodos de tempos mais longos. Mas aí é que tá. Quem disse que você não ganhou na loteria? Você só ainda não percebeu isso. E é sobre isso que eu vou falar hoje à noite. Eu e a Pathy, a gente vai estar junto no encontro que a gente faz toda terça-feira à noite, às 20h, na página do Casal Partiu. E eu convido você a participar desse encontro. E a gente vai falar sobre por que a gente acredita que se você gosta de viajar, você definitivamente deveria colocar o pé na estrada imediatamente. Você não deveria esperar mais um minuto. Tem um monte de razões pra isso. E é sério mesmo. A gente acredita que você já ganhou na loteria completamente. Você só não acordou ainda pra isso. E a gente vai te ajudar a acordar pra esse fato fundamental. E como sempre, depois desse bate-papo, a gente vai abrir pra uma série de perguntas e respostas. Se você é como a gente, gosta de viajar, quer viajar por mais tempo, por longos períodos de tempo, vem conversar com a gente. Esse bate-papo vai ser bem legal. Tchau. Tchau.